Eu não sou CV, mas já vou no movimento O brote é aqui pra tu ver que você tem a gometa Rai lá, Rai lá, Ande Comédia Roubamos o Deus Ice, sua bag da Ruib Também sua vida da Vila Rai lá, Ande Comédia Também roubamos o teu Habib Tô rolando o Pai Diz, sabe que o tempo não O Deus Amocão na GMS